Em nome de Najara CDS e Marcelo Som, a partir de agora, GATINHA MANHOSA! Eu não lembro como se fosse uma, mas eu tô aqui pra te dar uma notícia. Que aqueles dias voltaram, finalmente estamos de volta. De volta ao lugar onde costumávamos nos reunir. De agora em diante, somos livres pra tocar. Livres pra seguir em frente. Livres pra dançar. Aproveite o melhor da vida. A espera acabou. A LOGES JOCAAA! Senhoras e senhores, nós somos o forró! GATINHA MANHOSA! 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 Eu te amo demais O amor de amor não vai, não vai chegar ao fim, não Eu confesso, não sei, diz Porque eu vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei que chegasse ao fim Adeus nunca mais Aí amor em trás, ela se volta pra mim Ao vivo, ao vivo, ao vivo Forró, cinco estrelas do Brasil Gatinho, Elza Pra você se apaixonar mais uma vez Meu parceiro, assiste o Herão Adoro, apaixona, assiste o Herão Te amo demais Vive sem você, eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Vai ser sempre assim Tem que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Vai chegar ao fim, não, não Não Confesso, não sei Hoje foi que eu errei Porque vivo e passe Todo amor que eu te dei Nunca imaginei Que chegasse ao fim Adeus nunca mais Você sabe que eu te amei demais O meu amor será pra sempre Estarinhos que você deu Não esquecerei jamais Você sabe que eu te amo demais Quero ter você pra sempre Nosso caso de amor não vai Não vai chegar ao fim Sem ter você pra mim Eu confesso, não sei Porque vivo assim O amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela se volta pra mim Eu confesso, não sei Hoje foi que eu errei Porque vivo assim Todo amor que eu te dei Diz É Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela se volta pra mim Adeus nunca mais Vai amor e traz Se ele te volta pra mim Ai, sucesso, gatinha Gatinha banhosa Pois eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Já o seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Quero ouvir Então recomece Deixar um pouco mais Não vamos viver Sonhar mais Eu só quero você Não vou querer ninguém jamais Hoje eu sei que não sou mais feliz E não sei viver Sem aquele amor E ando sozinho De Joga Geriolae Eu te amo seu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Com sonho a mais Desde qualquer um você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Robinho Então recomece Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Não choro mais mais Eu só quero você, não vou querer Ninguém dá mais Isso é imortal Meu amor Então recomece Tentar um pouco mais Então vamos te ver Um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer Ninguém dá mais Isso é imortal Cantem comigo, por favor Quando o tempo faz que a gente se deixou E que nosso caso, amor Já acabou Me faz Falta o seu Esse coração de você Vem Vem E esse sorriso é só ter Qual é o seu que vai te achar Não precisa mais me procurar E a brincadeira acabou Eu sei Eu sei Diz Que a gente Tua saudade E isso vai acontecer Eu sei Tua saudade ainda vai ficar Ah, 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 ah E se por acaso eu não sorri Venha competir, eu vou dar um carinho E esse sorriso é só ter Agora o exército vai te achar Não precisa mais me procurar Minha brincadeira acabou Eu E a gente ainda vai te encontrar Isso vai A do meu filhão Agora eu vou dar Eu sei Que a gente ainda mais se encontra E isso vai acontecer Amor Amor Tentei mais que se encontrar Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar Mas meu amor não dá mais pra você Quando faz a missão Eu quero a felicidade Por quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Que me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Que me ajude a voltar a viver Estou aqui também De me arremate pra você Eu sou a pena da loucura Ninguém mais me segura Ninguém mais me segura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Pela minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar Mas meu amor não dá mais pra você O que faz ou nem sabe Eu quero a felicidade Saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Que me ajude a voltar a viver Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Que me ajude a voltar a viver Estou aqui, estou perto e me arremate Pra você Pra você Que me ajude a voltar a viver Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Se isso for verdade Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão E eu vou fazer o meu coração Por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar os seus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E afogar os seus beijos Matar a minha vontade Patrícia Produções Doni Produções Até a galera aí Um abração pra Jôs do Pizerro Gatinha Maior Mais um sucesso Como nessa? Vem comigo Gatinha Maior Não vá Não vou viver sem ter você Amei demais Sofri, chorei por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sofretanto assim Tem penágio Não vá Não vá O amor Nasce Jamais Enfim Nos faz sofrer Chorar 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 Por ti E só o amor me faz Só o amor me faz Sofretanto assim Tem penágio Não vá Não vá Não vá Se você disser a Deus Machucar os sonhos meus Vou pedir pro meu coração Tirar você de mim E só o amor me faz Só o amor Só o amor me faz Então o amor me faz Não vá Não vá Só não vá Sobretado assim Tem tentagem Não vá Não vá Não vá Não vá Solidão abre essa porta E mande embora essa saudade que não faz nenhum sentido Eu já encontrei outra pessoa Estamos vivendo numa boa Pra que lembrar e revirar as coisas do passado Coração Diz se é verdade Se é paixão Amor ou amizade Se for a amizade De Deus o que ela vai pensar de mim Se viver chorando Ou se lamentando Sofrer por um outro amor E só deixou Saudade É amor Ou amizade Vai agir da paixão Sai do meu coração Pra questionar o que passou Vou me entregar a esse novo amor Pra questionar o que passou Não adianta mais querer colar O que quebrou Quebrou Pra questionar o que passou Não adianta mais querer colar O que quebrou Quebrou Coração Me diz se é verdade Se é paixão Amor ou amizade Se for a amizade De Deus o que ela vai pensar de mim Se me ver chorando Ou se lamentando Sofrer por um outro amor E só deixou Saudade É amor Ou amizade Vai agir da paixão Sai do meu coração Pra questionar o que passou Vou me entregar a esse novo amor Pra questionar o que passou Não adianta mais querer colar O que quebrou Quebrou Pra questionar o que passou Vou me entregar a esse novo amor Pra questionar o que passou Não adianta mais querer colar O que quebrou Quebrou Pela estrada fora Vou correndo Procurando os olhos Quero logo os seus braços Não me lembro do inimigo Vou voando no meu carro Com a força do avião Velocidade Leva com seus beijos Se apaixonar E a solitão E todas as curvas Que me guiam pro seu coração Quero te encontrar 120, 150, tenho peça de chegar Pra te buscar e te amar Aperto no meu coração Aperto o acelerador Pra ver se engana Aperto o acelerador 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 Vamos juntos! Tudo nosso! Vamos amorcer! Uma das mais lindas canções. Sempre viajo numa canção, numa emoção Não sei qual o meu destino é de passagem Meu coração sem direção Assim vou no trem da ilusão Quem já não quer mais os filhos Porque quer voar Sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será? Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que me perder Esse horizonte Luz sobre rumo Tudo seduz Não sei qual o meu destino É de passagem Meu coração Outra paixão Outra paixão Que assim dividida Que eu vou Entre viver Pra você Vou te deixar Pra viver Porque pro corpo Gostar 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 Será que meu destino Será que meu destino é te amar? Ou será? Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder Me ter!? Oh! 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 Tudo que você falava Eu nunca acreditava Só me fazia chorar Você feriu meus sentimentos Agora dá juramentos Quem me pede pra voltar Eu não quero sofrimento Só lembrar dos bons momentos Mas não posso perdoar Eu não vou deixar Você fugir de mim e me abandonar Tente entender Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Vai ter que acostumar Vai ter que acostumar Viver assim Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Te encontrei e logo quis chorar Pois lembrei daquele amor Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Sai de mim, gosteza Solta a voz que tá linda Deixa o vento Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser outro alguém Se ainda pode ser você Eu não sei se posso suportar É tão forte, é A dor que me vai chorar Logo ali, encontro um outro alguém Só que o mesmo amor não sinto por mais ninguém Eu sei Eu sei Que você nunca me deu amor Aqui vou No meu coração Ainda vivo a chorar por ti Sozinha eu não sei viver Sai de mim, despeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser outro alguém Se ainda pode ser Meu vadera, chega pra mim, vai! Quem sabe solta a voz e diz Sai de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser outro alguém Sai de mim, que o tempo vai dizer Sai de mim, despeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Sai de mim, despeza É verdade o que eu sinto Sou louca por ti Sinto saudade Minha realidade É ser você Já não sei De uma vida Sem ter saída Estou perdida Sem ter você Eu não sei se um dia Irei encontrar Um amor que vá te superar Eu não sei onde estou Se estou sonhando Sou um peixe em busca de amar Onde está o meu mundo Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor Não sei onde estou Estou sonhando Sou um peixe em busca de amar Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor Não sei se um dia irei encontrar Um amor que vá te superar Eu não sei onde estou Se estou sonhando Não sou um peixe em busca de um mar Onde está o meu mundo que me abandonou Onde está o meu grande amor Eu não sei onde estou Sou sonhando Onde está o meu mundo que me abandonou Onde está o meu mundo que me abandonou Onde está o meu grande amor 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 Gatinha manhosa Najara, grave essa aqui viu Gatinha manhosa Essa é nova Eu não questiono onde você anda Mas quando te vejo a chuva te ama na cama Love sigiloso ninguém posta nada O que ninguém sabe ninguém estraga Você manda nos meus beijos Que eu sou fiel a sua boca Nem casados nem solteiros Nosso romance é coisa louca Deve ter pouca cama gostosa Mas não serve pra mim Convite pra outra cama eu não ligo Vamos deixar em off não precisa sumir Se a gente é picante exclusivo Oh 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 Eu não questiono onde você anda Mas quando te vejo a chuva te ama na cama Lopes de louço, ninguém posta nada O que ninguém sabe, ninguém estraga Você manda nos meus beijos Eu sou fiel à sua boca Nem casados, nem solteiros Nosso romance Deve ter boca mais gostosa, mas não serve Vamos deixar em off, não precisa sumir Se a gente é picante e exclusivo Deve ter boca mais gostosa, mas não serve pra mim Convide pra outra cama, eu não ligo Vamos deixar em off, não precisa sumir Se a gente é picante e exclusivo Deve ter boca mais gostosa, mas não serve pra mim Convide pra outra cama, eu não ligo Vamos deixar em off, não precisa sumir Se a gente é picante e exclusivo Picante e exclusivo Adoro Catinha Manhosa É sobre isso Ai, 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 ai Você não sabe a alegria que me faz E o teu prazer aumenta mais O que me fascina é o teu jeito de sorrir O brilho dos teus olhos me deixa pensante Foi muito mais do que sonhei Foi muito além do que pensei Te amar é bom demais Você me faz feliz como eu pensei Mais do que desejei I love you Ninguém nunca te amou Como eu sempre te amei O que fazer quando a paixão não se desfaz E o teu poder aumenta mais O que me fascina é o teu jeito de sorrir Me deixa louca e sanguente Foi muito mais do que sonhei Foi muito além do que Te amar é bom demais Você me faz feliz como eu pensei Mais do que desejei Alô, abrilho Ninguém nunca te amou Como eu sempre te amei Manda sua moto Nos teclados Ai, 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 ai Caraca Foi muito mais do que sonhei Foi muito mais do que sonhei Foi muito além do que pensei Te amar é bom demais Você me faz feliz como eu pensei Mais do que desejei Alô, abrilho Ninguém nunca te amou Como eu sempre te amei Te amar é bom demais Você me faz feliz como eu pensei Mais do que desejei Alô, abrilho Ninguém nunca te amou Como eu sempre te amei Não basta dizer que sou amiga Ou coisa assim Aceita o meu amor E volta a me querer Como antes Como antes Da mim já é Milton Belo Me aceita de volta Me ama outra vez Eu mudo o meu jeito É só me querer É só me querer Invade o meu peito Arranca de vez Esse desespero Me ajude a viver Quando você foi Quando você foi Pra longe de mim Fiquei sem vida Hoje estou aqui Escrava de você Sem opção de amar E volta a me querer Devolva o meu destino E não basta dizer que sou amigo Por coisa assim O meu amor E volta a me querer Como antes Como antes Como antes Pra mim Já é Já é Bastante Gatinha Gatinha manhosa Gatinha manhosa Desespero Desespero Me ajude a viver Quando você foi Pra longe de mim Fiquei sem vida Hoje estou assim Escravo de você Sem opção pra amar Devolva o meu destino Não basta Não basta Disser que sou Amiga Por coisa assim Aceita O meu amor E volta A me querer Como antes Como antes Pra mim Já é Bastante Não basta Não basta Disser que sou Amiga Ou Coisa Assim Aceita O meu amor E volta A me querer Como antes Como antes Pra mim Já é Bastante O meu canal que você gosta tá passando seu programa favorito Sintonizei Sintonizei naquela estação de rádio tá tocando nosso som E nem preciso comentar E nem preciso comentar Tudo nessa sítio tem lembranças sujas Cada canchorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sem sua falta E vem aqui sentado sozinho nessa praça As flores do jardim As flores do jardim não tem mais graça As flores do jardim não tem mais graça Tá sobrando neta nessa flor Sem um beijador Aволú O O O O O O Lord Este O O O O O O O O Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Esperando pra te amar Esperando pra te amar Tá na hora de voltar Oh, música linda, esse é o sucesso da Gatinha Maior Em todas as quadras bônus digitais você encontra No novo EP da Gatinha Maior Precisa comentar Tudo nessa sítio tem lembranças sujas Cada cachorrinho perdido na rua E você queria alimentar Os passarinhos sem sua pauta Viver aqui sentado sozinho nessa praça As flores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem inveja-flor Oh, 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 oh E hoje a saudade acordou comigo Duram longas horas de castigo Até o cheiro, um bom café me enganou Eu acho que você ainda tá na cama Esperando pra te amar Esperando pra te amar Tá na hora de voltar Volta Tá na hora de voltar Sucesso Na Jora, você desgravou tudo Há quanto tempo faz que a gente não se vê Estou te esperando, te aguardando Não vejo a hora de você voltar Tirar meu coração da solidão Eu guardo noite, dia a dia e noite o seu lugar Há quanto tempo faz que a gente não se vê Amor Há quanto tempo faz que a gente não se vê Amor Ainda vale minha boca, bolso de maçã e merda Não deu pra envergar outra paixão Tô encantando a minha solidão Porque você deixou Eu deixei o seu lugar, eu deixei o seu lugar A quanto tempo faz que a gente não se vê Amor Eu não posso me ver tão longe de você Eu só tenho o horizonte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar Pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Há quanto tempo faz que a gente não se vê Eu não posso viver tão longe de você Eu só tenho o horizonte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar Pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Maravilha, maravilha Maravilha Valeu, Gijoca Eu te amo Eu te amo Obrigado.